Música Fala aí galera Beleza Aqui em Fatoxa e hoje estou aqui Trazendo mais um vídeo De Pokemon Light Platinum É galera Arrumou meu quarto Então finalmente eu posso gravar Lembrando Que ainda está valendo Concurso Fanart Aceito qualquer tipo de Fanart Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos mandar as Fanartes Lembrando Já deixa o like, se inscreva Ativa o sininho para receber todas as notificações E também me siga nas redes sociais Facebook, Instagram Na descrição O canal do GabiPod vai estar aí no card Caso eu tenha visto os outros episódios Link no card E... Grupo no Discord e a descrição Tá bom? Vamos lá Primeira coisa que temos que fazer Galera É que eu já gravei esse vídeo antes Tá Primeira coisa que temos que fazer Ah Não posso entrar no museu agora O que eu tenho que fazer É isso aqui ó Tentar entrar no ginásio Só que vai Só que vou ser Barrado Ó Olá Me desculpe Mas esse ginásio está fechado Por temporariamente Pois o seu líder está trabalhando Em Groment Bindes E só poderá reabrir se quiser Se quiser Eu posso te dar um ticket Para ir no museu Tá aí Pronto Agora vamos entrar no museu E para a nossa surpresa Nem tão surpresa assim Olha quem tá A equipe Stim Nossa Peraí Equipe Stim? É Equipe Stim Ele vai fazer o que? Colocar todos os jogos Da Stim com R$1.000 Não sei se é só o plano deles Tá bom Tá bom Tá bom Corte Vamos lá Puta Corte Corte E aí Vai Vem 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 Corte Ai Vamos corar agora, porque o Blastoise ficou envenenado, né? Então agora, vamos direto pra cá. Vamos enfrentar a outra da Timxin. É? É uma alfinha. ... ... ... ... ... Pronto, tchau Agora eu vou ter que curar de novo E vamos lá, vamos enfrentar esse outro cara aqui Escorupe Posso feitar? Daqui, 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 deixa eu feitar Tá Fox Light 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 E aí Atau 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 Tá bom Tá bom Tá Tá, vamos enfrentar A Shelly de novo Eu sei que ela vai começar com aquele Drifoblin dela Então vou tocar pro Kizami Porque o Drifoblin tem Shadow Tag Shadow Tag Shadow Tag Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Uh, já vou ficar aí, né Não, não Não, não Não, não, não Já, já lá eu vou Minha tá Vai lá Aê Tchau Tchau, Sheila Agora a Shirley Prazer em conhecê-lo, Vitor Eu sou uma DM da Team Team Mas terei que parar com suas bobagens E tentar acabar com os planos da Team Steam Irei eliminá-lo agora mesmo Double kick Espion Vai que zane Vai que zane Vai que zane Tá Finalmente encontrei no meio desse lixo de deserto As minhas preciosas e importantes Blackstones e Whitestones Agora poderei realizar meu trabalho com um plano com total eficiência Team Steam Consec Concretiz Plano concretizado Vamos retirar agora Você seu verme O que você fa... O que você... O que você está fazendo bloqueando o caminho Saia da minha frente agora Nossa Beleza Então vamos lá né galera Ainda... O vídeo ainda não acabou Também porque só temos... Oito minutos de vídeo Então vamos lá Estar nessa caverna aqui E vamos continuar treinando a Toffee Porque ela está muito perto de evoluir E aí Ainda não pudiste Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah! Boa noite. Pronto, galera. Bronsor. Escape Rope. Zubat. Ah, tá bom, Zubat. Toma um Rock Slide, então. Aê. Match Up. Vai, Wynonna. Fly Lee. Isso. Golem. Vai, Kizana. Nossa, ele usou Explosion. Come on. Okay. Come on. Come on. Vamos lá. Olha, Paula, abaixa um pouquinho aí. Abaixa um pouquinho aí. Eu só pedi para ela baixar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô querendo treinar, mas é difícil com... Bantuzete. Ele é o que está mais precisando treinar. Gastrodon. Não, na verdade, o que está mais precisando treinar é o... Esqueci o nome, mano. É o Asla. Só que não vai dar. Só que não vai dar para ele treinar na caverna. Não vai dar para ele. Não vai dar para ele. Não vai dar para ele. Não vai dar para ele treinar na caverna. Vamos pegar... Vamos ver se eu tenho alguma coisa para curar veneno. Vamos ver. Ai, não... Não, nada. Ouvi. O quê? Você pode fazer aquele negócio de rapidez para eu treinar na caverna para você? Tá bom. Só espera um pouquinho. Vamos ver... Orar, né? A situação está precária aqui. Pronto. Pronto. Não precisa de montagem rápida de treinamento, meu. Pensa sim, porque eu vou fazer um treinamento longo. Ae! Tá evoluindo! Ae! Boa! Nossa mini Godzilla tá virando um pequeno casulo. Nossa, eu não sei como é que você consegue jogar com fast forward. Eu tô mais acostumado assim. Pra trocar de Pokémon então, mano? Ae! 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 Vou entrar aqui Vamos supor que eu gastei uns 20 minutos Não, 20 não Uns 10 minutos de treino Ou uns 15 Eita dele Tá batendo a cabeça? Não, 20 minutos de treino Vamos batalhar então All right All right Utei Utau That's it That's it That's it Ela vai sempre se ensinar mais ataques especial pra ser meio guligas Tem movie relander? Não Tonto Tonto Para Falam que com o passar das gerações A Meganium se torna o pior inicial do tipo grama Por quê? Por causa dos seus status Que comparado aos outros das próximas gerações Não é o pior Eu vi um vídeo Eu vi um vídeo falando Sobre o melhor pokémon do tipo grama Até o pior O Meganium tava em último O melhor pokémon do tipo grama É o Hilabum O melhor inicial do tipo grama É o Hilabum É mas não tá com o truque em King Kong de grama E é E o pior de fogo? Ah, não vi não Posso tomar o chute? Fala Espera aí Meu Deus, girl Só uma tosse É É, começa assim Com só uma tosse Quando a gripe começa assim Não é gripe Não espirrei até agora É Tá bom O problema é que eu não tenho pokémon de terra Pra enfrentar os elétricos Tá, vai Mas a Tof daqui a pouco vai aprender o Earthquake Aí vai ser útil Já sei Ah, não Nossa, essa gotinha tirou isso tudo de dano? Ah 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 Tchau! Vamos lá. Thunder Stone. Interessante, mas não por agora, porque eu não vou treinar Jotun nessa série. Já tenho Martin. Pouso Self-Destruct, mano. Ah! Aaaaaaah! Calma Biel! Eu vi! E o pior ele... E o pior ele saiu do tipo fogo! É a Delphox! Eu não acredito! É né dele! Mãe, ai eu! Biel! 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 Galera, também acompanhe nossa série de Pixelmon, ela está um pouco parada, mas vai voltar, tá bom? Vai voltar com tudo! Com tudo, ó! Ó, com tudo! Mas tem muita coisa emocionante! Com certeza, confia! Sim! Eu vou fazer o vídeo do primeiro ginásio, que eu tentei fazer live e não deu certo! E vou abrir o segundo já! Já? Vai! Fazer o que, mano? Tá todo mundo forte! É por isso que o... É por isso que o sistema de... É por isso que o sistema de... Média de nível ia ser bom! Tá! Agora... Vamos... Pra acabar esse vídeo... Vamos ir pra mina... E encontrar o líder, né? Que é o que eu devia ter feito! Mas eu resolvi treinar um pouquinho na caverna, né? É por isso que... É por isso que... É por isso que... É, né? É por isso que... É! É... Pai! Para mim, para tira ali! E tem um, pra... Pai! 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 E você mesmo que... Pai! Pai! E você mesmo que... Pai! Eu vou passar o clássico Abra! O que é? Só vou ter que fazer que nem Pra colocar os pokémons Eu vou ter que fazer que nem a série de DBZ Team Training Como não tem esses sprites de pokémons Eu vou ter que colocar um gif deles Dos personagens O que foi ele? Vamos lá Miner Pedro Mas esses sprites ficam da hora? O que eu mais achei legal é o do BF O que é isso dele? O dele? Isso não pode Não pode? Não pode Vamos lá Vamos lá O cara só precisa mudar Mudar o sprite que foi de você andando no mundo Little Max revive, mas minha bolsa tá cheia Beleza Mas cabe uma bicicleta Tira a bicicleta então Lutei com Biciclaw PP up Ah, vou tirar o PP up Ninguém usa essa bosta Usa Também tá um de PP no giga drenta Pronto Melhor usar do que jogar fora Não, não Não pode Não pode Não pode Toma Magmar Ai, que exame Ô, Vitor O que? Light Platinum é de que? É da terceira gente? É, ele é por cima de Rubi e Safira Ei, você é louco Fiquei longe Fiquei longe deste local Fiquei longe deste local Pois eu irei Includi-lo Agora mesmo Um, dois, três, agora Muito bem, incrível Esse trabalho foi incrível Esses fósseis foram Muito bem preservados Perfeitos Me desculpe Mas quando eu uso As minhas minhas explosivas Elas sempre levam muito perigo A qualquer um que esteja por perto Espero que você esteja bem Meu nome é É Atlur É Atlur Sou o líder do ginásio de Groment City Muito bem Muito bem Agora que terminei meu trabalho Que essa série ainda tem muita coisa para fazer A gente acha que está no quinto ginásio E ainda que tem duas regiões nesse jogo Ou seja, tem muita coisa para fazer ainda Estou pensando em usar um time diferente na próxima geração Na próxima região Mas não tenho certeza Lembrando que o campeão da segunda região É ninguém menos que o Ash Ketchum Eu estou ferrado Estou 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 cagando nas calças Talvez Mas Tá bom Vamos lá Mano Antes que eu tirou o barraque É Mas olha Esse jogo foi feito quando existia só até a quinta geração E só até a quinta geração O Ash perdeu todas as ligas em que participou O Ash perdeu todas as ligas em que participou Ninguém imaginava que ele ia ganhar a liga de Alola E posteriormente E posteriormente a liga mundial Ele ganhou a Copa do Mundo Então mano Então mano O Ash Ele tem muito potencial como treinador Mas a gente não esperava isso dele Então é isso galera Eu espero mesmo que tenham gostado de mais um vídeo No próximo episódio a gente vai enfrentar o líder do ginásio De Groment E é isso Grande abraço Fiquem bem Fui Tchau Concurso de fanart ainda tá valendo tá Tchau